E aí pessoal Vida Pura, tudo bem com vocês? Aqui eu falo é o Cid, hoje estou aqui gravando ao ar livre Eu estava pensando sobre algo ontem e resolvi fazer um vídeo sobre isso E ele surgiu por causa de uma matéria que eu li Eu não vou colocar aí a matéria para não criar gatilhos em você que vai assistir este vídeo Então, a matéria contava sobre um site, onde eles criaram este site Com o objetivo de proporcionar uma forma confidencial de trair E este site aí, aqui no Brasil, está fazendo um grande sucesso E eu vou falar sobre isso, então preste atenção no que eu vou falar aqui neste vídeo de hoje Porque tem um assunto envolvido que eu quero que você preste muita atenção Beleza? Então fique ligado aí e vamos lá Bom pessoal, o assunto é sexo fora do casamento com garantia confidencial Esse vídeo não tem como objetivo divulgar mais notícias Mas eu creio que para a nossa conscientização e vergonha A antítese numa frase se faz necessária Assim também como a heresia que se estabelece no meio da igreja É importante para a manifestação dos sinceros Segundo o apóstolo Paulo Você pode ver lá em 1 Coríntios 11,19 Então é bom que você saiba o que eu vou compartilhar agora Existe um site especializado em namoro Não para solteiros Mas para quem já tem um compromisso sério Você sabia disso? Sim, ele não ajuda os encalhados Ele favorece aqueles que já são casados, noivos ou namorados Tudo em prol do relacionamento extra-conjugal Seu slogan é A vida é curta, curta um caso O site foi lançado em 2001 E já conta com 70 milhões de membros em todo o mundo O curioso desta notícia é que este site tem ganhado notoriedade Entre mulheres brasileiras Chegando a abertura de 5 mil contas novas por dia Isso em 2020 Sendo que 2.200 contas são de mulheres Os criadores se gabam por conceder a opção de trair Com a garantia de confidencialidade Vê se pode Acreditam que trair com classe Pode ser a tábua de salvação para muitos casamentos Em 2010 a empresa decidiu adotar A imagem de uma mulher desleixada com alguns quilos a mais Como protótipo de esposa E assim construir um dos argumentos para sua publicidade Segundo estudos da própria empresa Para promover os anúncios Constataram que a falta de sexo em casamentos Se dá em muitos casos Por desleixo do corpo de um dos cônjuges Principalmente da mulher A modelo que simboliza a esposa Em uma das campanhas publicitárias É obesa E serve para ilustrar A desvantagem de um casamento monogâmico Lógico, segundo os pensadores do site A empresa condiz com seu papel de trair Segundo a modelo que tem um site de pornografia Usaram a foto dela para as campanhas Sem o seu consentimento Sobre a ideia de fundar a empresa O presidente e CEO afirma É possível manter um casamento sem sexo Basta que a necessidade seja comatada de outra forma Nomeadamente através de um caso extra-conjugal Irmãos e irmãs que estão me assistindo agora Parece piada Mas o negócio é sério Um site que respeita as leis do país É ao mesmo tempo que promove a infidelidade Que cresce por garantia de confidencialidade Onde chegamos? Aqui conseguimos identificar A preocupação do apóstolo Paulo Em instruir casais A não deixar da prática sexual 1 Coríntios 7, do 3 ao 5 Como também não se deixar se dominar Pelo que é lícito 1 Coríntios 6, versículo 12 Mas tem algo importante em tudo isso Que me chamou a atenção É sério que a pornografia Tem alterado a percepção dos seus usuários E isto faz com que os homens Que são dependentes dela Encarem mulheres como apenas objeto sexual No entanto Isso também não deve ser compreendido Como o único fator responsável Pelo afastamento do casal Nas relações Proporcionando consequentemente A traição Este site de infidelidade Provou isso E precisamos considerar Homens e mulheres casados E que estão no sobrepeso Tão perto da obesidade Que se cuidem Se você que está assistindo este vídeo E está acima do peso ideal No sobrepeso Na obesidade E sua esposa Ou o esposo São magros E acima de tudo Fieis aos ensinos de Cristo Certamente não haverá traição No entanto Isso não quer dizer Que você precisa Continuar pesado Ou pesada Até porque o sobrepeso É precursor de doenças crônicas Degenerativas Não transmissíveis Como diabetes milito tipo 2 Hipertensão arterial E doenças cardiovasculares E em diversos sistemas orgânicos Portanto Lembre-se Que o corpo que você tem O sangue que circula Nas suas veias Todos os sistemas Que lhe permite Viver uma vida normal E regular São um presente De Deus para você O Criador Te constituiu Como o mordomo Desta casa caríssima Em que você Este ser espiritual Está vivendo Então cuide bem dela Não apenas por medo Do pânico Do desespero Do pavor De ser traído Ou traída E sim Porque viver saudavelmente É muito melhor Minha intenção Não é que você Tenha uma vida Voltada para O culto ao corpo A idolatria Da beleza O exagero E preocupação Com a estética Não é nada disso Todas estas coisas São secundárias E passageiras E se procurar Você vai ver O tanto de gente Que tem por aí Que só tem de bonito A casca Mas a saúde Passa longe Você vai encontrar Aos montes Pessoas que Para manter o corpo Bem definido Bonito e belo Porém Não tem disciplina Paciência Nem persistência Para seguir o processo Da boa saúde Corretamente Se entregam A esteroides Anabolizantes Alguns até conseguem Ter uma aparência Bonita Mas sem nenhuma saúde O que estou falando aqui É que o sobrepeso A obesidade Pode ser um indicador De uma má saúde Mas o único Que pode ter certeza É você Porque nós Só vemos A aparência Por muitos anos Vivi no sobrepeso Mas quando fui tomando Consciência Do erro Que estava alimentando Fui adotando Pequenas e providenciais mudanças Sabe de uma coisa? Eu agradeço a Deus Pelo sobrepeso Porque ele Era um indicador Que me mostrava Que eu tinha Que fazer alguma coisa Há pessoas Que são magras Não apresentam Nenhuma disfunção aparente Mas não são saudáveis São hipertensas Colesterol LDL alto Com risco de doenças Cardiovasculares Como angina Infarto Ou AVC Que é o acidente vascular cerebral Enfim Nem sempre a aparência Quer dizer alguma coisa O meu conselho é Se você tem um indicador De sobrepeso Como eu Use-o ao seu favor Mude de vida Procure sair do sedentarismo Caminhe Corra Faça exercícios aeróbicos Regularmente Cuide da sua alimentação Recuse ingerir refrigerantes Que todos sabem Que não são saudáveis Não seja ansioso Ou ansiosa Por coisa alguma Saia desse piloto automático E procure um médico E você que é magro Ou magra E não tem um indicador De sobrepeso Procure também um médico E se sabe Que tem uma vida sedentária Siga também Os meus conselhos Se você já Curte o nosso canal Já gosta dos nossos vídeos Já sabe o que a gente Está falando aqui E ainda não é inscrito Se inscreva agora No nosso canal Dá esse voto de confiança Para a gente aí E já curte esse vídeo Para você não esquecer Dá o seu like aí Isso é bom Para que o YouTube Possa divulgar Os nossos vídeos Para mais pessoas E assim a gente pode Alcançar um número maior De pessoas Com essa mensagem Que realmente Tem libertado muitas vidas Beleza? Então é isso aí pessoal Você já assinou o grupo de apoio Do Ministério Vida Pura? Ainda não? Então assine Você sabe o que é o grupo de apoio? O grupo de apoio Te dá acesso A todo o conteúdo Digital do Vida Pura E ainda Um encontro quinzenal Com o pastor Felipe E comigo Via Zoom Lá você vai encontrar Pessoas com o mesmo Objetivo igual o seu Este contagem social Com certeza Fortalecerá os seus passos Nesta caminhada Para adquirir O link está na descrição Do vídeo Adquira também A plataforma 180 graus Com vídeo aulas Essenciais Para o seu crescimento espiritual E todos os ebooks Produzidos pelo Ministério Vida Pura Para adquirir O link também Se encontra na descrição Do vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus Valeu Tchau 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 Tchau